Na cidade de Freinocêncio, um homem de aproximadamente 50 anos atirou pelas costas em outro homem que tinha 34 anos. Olha só as imagens, hein? No meio da rua, de dia, no meio da rua, cheio de gente na rua, carros estacionados. Imagina se esse homem erra o tiro. Vai acertar alguém que nem tem a ver com os fatos. Olha só as imagens. Olha só a irresponsabilidade. A irresponsabilidade. Um homem armado, provavelmente com um revólver, em punho, aponta a arma para outro homem e atira sem nenhuma técnica, atira sem nenhum preparo. Imagina se a bala acerta a outra. Quase que essa mulher vai para o além. A mulher e a criança. Quase que a mulher e a criança que estão no meio do caminho vão para o além. De graça ainda, né? De grátis. Não tem nada a ver com o assunto. Olha a irresponsabilidade desse homem armado no meio da rua. Ele atirou num homem de 34 anos. A suspeita é que trata-se de uma tentativa de vingança. Olha o que eu estou falando aí. Vingança. Já que supostamente a vítima teria matado o filho desse homem que está com o revólver nas mãos. Segundo as informações, o autor abordou a vítima por trás quando o outro caminhava com a companheira e o filho. E olha só, essa mulher que apareceu no vídeo com a criança, mulher e filho da vítima. Segundo o relato de testemunhas à polícia militar, a arma usada no crime falhou na primeira tentativa de disparo, fazendo com que a vítima tenha sido atingida somente por um tiro. Provavelmente de raspão, né? Após disparar, o autor foge na direção contrária da vítima. Por meio do registro de câmeras de vigilância e do relato das testemunhas, o homem foi identificado como o homem que seria pai de um jovem assassinado em junho do ano passado. Os policiais foram até a casa desse homem, mas somente a mulher dele estava na residência. Os militares também encontraram uma roupa no local, semelhante a que foram vistas. Olha a peça de roupa aí, apreendida. Semelhante a que foi vista nas imagens, sendo usado pelo suspeito dos disparos. A mulher não soube dizer onde o homem estava e ele não havia sido localizado até então. Ele não havia sido localizado. A vítima foi conduzida ao hospital da cidade em estado crítico de saúde, mas não corre o risco de morrer. Você está vendo o que causa um homicídio? Você está vendo que um problema chama o outro? Um abismo chama o outro? Você está vendo? O filho dele morreu no ano passado. O suspeito seria a vítima que ele foi atrás para quê? Para vingar. Para fazer justiça com as próprias mãos. O que a polícia orienta a não fazer. Deixe que a polícia resolva. Deixe que a justiça resolva. Deixe que as coisas vão se resolver nas barras dos tribunais. O cara foi para atirar no suspeito, quase que a mulher e o filho também vão para além. E o camarada agora está internado no hospital. Não corre risco de morrer, mas o estado de saúde dele inspira cuidados. No meio da rua, hein? No meio da rua. Freinocencio. Uma cidade acolhedora. Uma cidade pacata. Mas que vez ou outra aparecem esses homens aí que querem fazer vingança com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos.